Dois homens morreram após tentarem apagar o incêndio de grandes proporções lá em Uruçuí. São brigadistas que tentaram apagar incêndio em propriedades que morreram queimados. Meu Deus do céu, que coisa, né? São heróis aí no combate aos incêndios que estão em todo o país. Em decorrência das mudanças climáticas, o mundo tá pegando fogo, o Brasil tá pegando fogo, hein? É. Vamos agora falar ao vivo com o correspondente Danilo Eliezer sobre esta tragédia. Danilo, conta aí pra gente, por favor. Oi, Beto. Muito boa tarde a você e a toda a nossa audiência. Beto, é um triste caso que aconteceu no início da manhã de ontem no município de Uruçuí, que fica localizado aqui no sul do estado. De acordo com as informações preliminares, um incêndio de grandes proporções teria atingido uma fazenda na zona rural do município, quando esses dois brigadistas tentaram apagar o fogo. Esse incêndio se alastrou, estava atingindo árvores da propriedade, e quando eles foram tentar apagar esse fogo, eles acabaram também sendo atingidos pelas chamas. Rapidamente, um dos brigadistas morreu ainda no local. Ele foi identificado como José Almir Portugal, mais conhecido na cidade como Zé Almir Mototáxi. Ele teve aproximadamente 80% do corpo queimado pelas chamas. Já o companheiro dele, que também estava tentando apagar as chamas, foi identificado como Ednelson Maciel. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau, foi socorrido rapidamente e encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A morte dele já foi confirmada pelo município de Uruçuí, através de uma nota divulgada nas redes sociais do prefeito Wagner Coelho. Ainda de acordo com a nota que foi divulgada pelo prefeito, a prefeitura municipal está dando todo o suporte à família das vítimas, que está bastante abalada, não só os familiares, mas toda a comunidade lá do município de Uruçuí. Ainda não se tem informações de como começou esse incêndio, ou quando ele teria iniciado. Mas é importante a gente destacar que qualquer forma de queimadas está sendo totalmente proibida através de uma portaria que foi divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado do Piauí. Entre os dias 17 de setembro e 19 de setembro, qualquer forma de queimada está totalmente... Está aí, ó, notícia atrás. Coloca as imagens lá do fogo, muito fogo. Esse fato aconteceu em Uruçuí. Esses bravos heróis aí combatendo o fogo, se alastrando aí pela catinga, pela mata, pelo... Enfim, pela vegetação. E aí são dois heróis, né? Dois heróis que perdem a vida de uma forma muito triste, brigadistas, estavam tentando apagar incêndio em propriedades, e aí foram surpreendidos, né? É um fogaréu, cara. É um negócio de doido. A fumaça já sufoca, a pessoa fica sem respiração. E aí chega a desmaiar e o fogo consome. Uma morte muito horrível, né? Morte trágica. Muito sofrimento. Coitados, né? Os pêsames, a família desses heróis aí. E é desse jeito, o negócio está complicado. O que está sendo feito aí para se combater tantas queimadas, tantos focos de incêndio por todo o Piauí? O Piauí, por si só, já é um Estado que tem municípios com temperaturas, sabe? Coisa que... 45 graus. 45 graus. Já foi registrado aí. 45, 46, se eu não me engano, parece. Municípios aí com calor danado, propício a incêndio. E a incidência da luz solar cada vez mais forte aí. Qualquer coisa que possa incidir sobre um mato, de um simples pedaço de garrafa. Aquilo ali gera fogo e aí vai e começa o incêndio. Sem contar que ainda tem vagabundos que fazem incêndios, que é incêndios criminosos. E o pessoal que às vezes vai fazer uma caeira, ou simplesmente tacar fogo ali no matinho, aquilo ali se alastra e toma proporções avassaladoras. Caso aí de regiões do país, onde vários estados do nosso país perderam o que significa a quase 20 campos de futebol. Tu já imaginou? 20 campos de futebol, 30 campos de futebol. Não é brincadeira não, rapaz. Desmatamento muito grande, isso aí só aumenta, só aumenta o sofrimento e a pancada em cima da situação climática em todo o nosso país. A natureza está se revoltando. O homem já deu muita pancada, agora vai levar. A natureza está se revoltando.